Lando Norris fez a pole position apenas 2 centésimos à frente de Max Verstappen e agora nós vamos dar uma olhada na telemetria e alguns gráficos interessantes para compreender o que aconteceu e se há realmente a possibilidade de uma disputa bem legal amanhã. Olá amigo do Ressarca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, então vamos ao que interessa, quero começar colocando essa arte do Just F1 Car, bem legal essa arte que eles postam todo qualifying, da diferença dos pilotos, você vê que Norris e Verstappen colados ali e uma diferença de 3 décimos entre esses pilotos e também o pessoal ali de Mercedes e Ferrari, eu confesso que esperava a Ferrari um pouquinho mais forte nesse grande prêmio, principalmente no qualifying, lembrando que está com atualizações, talvez eles não tenham ainda compreendido muito bem as suas atualizações, mas enfim, isso vale para todo mundo também, McLaren, Red Bull, todo mundo com peças aí que estão testando. E a Mercedes chegando ali junto da Ferrari, corroborando aquilo que a gente estava pensando ontem, a Mercedes ela provavelmente chegaria mais próximo desse pessoal, estaria mais próximo desse pelotão e realmente nós temos aí essas quatro equipes como as principais, o Piastre talvez se encaixasse nesse vão entre Norris e Verstappen e Hamilton e Russell, talvez o Piastre estivesse ali se ele tivesse ajustado a volta dele, terminado melhor dizendo, a volta dele. Mas é legal ver a Mercedes brigando ali, só que claro, seria mais legal ainda se Mercedes e Ferrari estivessem brigando mais à frente ainda quando o Verstappen fez a volta dele, eu achei realmente que já tinha acabado, que o Norris não ia conseguir não. Mas agora eu quero que a gente entre justamente na análise de performance das equipes e eu vou colocar uma imagem aí do Fórmula Day Analysis para vocês que é o seguinte, aqui ele está mostrando a última curva, a curva 14 e o quanto cada piloto estava pisando no acelerador e a velocidade que eles passaram na curva 14, que é aquela de pé embaixo, aquela curva para a direita de pé embaixo para então você finalizar a volta. Bom, como você vê aí na arte, Verstappen passou com o pé embaixo 100%, ele não tirou o pé, 271 por hora, enquanto o Lewis Hamilton passou com 90% do acelerador, olha só, ele teve que tirar um pouco o pé e ainda assim passou a 272. O mesmo vale para o Lando Norris que passou a 90% e a 270, enquanto o Charles Leclerc passou com 72%, ou seja, o que estava menos confiante no carro para fazer a curva a 267 por hora. O que que isso aqui mostra para nós, inclusive você vai ver que está escrito em azul no meio da arte que a curva 14 mostra uma preocupação da Ferrari, aquilo que ela está batalhando com o carro nessa curva de média para alta velocidade e também como que a Red Bull está com o seu acerto para a corrida. E por que que ele diz isso? Porque em tese isso significa que a Red Bull estaria com um acerto com um pouco mais de pressão aerodinâmica, o que dá essa vantagem nas curvas de média e alta velocidade, você consegue passar sem tirar o pé e também trata melhor os pneus num instinto longo. Então para um qualifying talvez não seja a melhor solução, mas para uma corrida acaba sendo muito boa. Só que nós temos alguns problemas aqui, tá? Primeiro você vê que a Red Bull passando a 100% ali, ela ainda assim fica atrás, por exemplo, do Hamilton passando com 90%, o que pode indicar um Hamilton mais agressivo nessa curva em termos de entrada talvez e quem sabe comprometendo a saída dela, porque a Red Bull realmente parecia mais estável na saída dessa curva. Eu até comentei com os membros durante o qualifying que o terceiro setor da Red Bull estava muito forte e talvez o grande ponto da Red Bull seja a saída dessa curva e nós vamos comprovar isso já já na telemetria. Só que eu digo que tem um problema aqui pelo fato de justamente a telemetria nos mostrar um dado curioso, um dado que não está batendo muito com essa informação de que a Red Bull estaria com um carro com maior pressão aerodinâmica. Então agora nós vamos para a telemetria. Então vamos lá, aqui você está vendo o desenho do mapinha, onde está a laranja onde o Norris foi mais rápido e o azulzinho onde o Verstappen foi mais rápido nas suas voltas do Q3 ali na volta principal, a volta mais rápida de cada um deles. Você vê claramente já no mapinha que o Verstappen tem uma vantagem muito grande nas retas, nos pontos de aceleração e isso aqui já começa a ficar um pouco contraditório. Geralmente quem tem uma maior pressão aerodinâmica sacrifica um pouco da velocidade máxima. Podem ter exceções? Claro, isso depende muito de carro para carro. Só que nós estamos aqui comparando carros que fizeram voltas muito próximas. Então em tese não era para o Verstappen estar tão rápido assim de reta ou tão mais rápido que o Lando Norris nas retas. Aí nós descemos um pouquinho e você vai ver que na reta principal na abertura de volta você tem um Verstappen conseguindo uma vantagenzinha aqui, chegando a 330 contra 325 do Lando Norris. Eu sei que você vai falar, bom, o Verstappen pegou vácuo. E sim, o Verstappen teve um vácuo ali do Pérez que foi praticamente a reta inteira. O Pérez só foi tirar o carro já próximo da zona de frenagem e aí o Verstappen faz a ultrapassagem. Já o Lando Norris pegou um vácuo também. Esse vácuo foi até o meio da reta, então foi um vácuo por menos tempo e não necessariamente intencional, porque ali eu acho que não era o Piastre. Eu não vou me recordar qual carro era, mas era alguém que devia estar fechando volta ali e acabou dando um vácuo para ele sem querer. Então você já vê claramente que há um ganho aqui do Verstappen justamente nessa reta. Só que nós temos um problema. Qual é o problema? Você repara que no meio aqui do circuito, onde você tem os trechos mais sinuosos, mais lentos, de curva de média e baixa velocidade, você vê que o Norris começa a abrir do Verstappen. Ele está atrás do Verstappen na saída da primeira curva, ele começa a tirar do Verstappen e aí ele vai abrindo a partir do momento que iniciam as curvas mais lentas. E ele chega a abrir aqui, você vai vendo, ele chega a abrir quase, na verdade ele bate dois décimos, né? Ele chega a bater dois décimos antes da zona de DRS. Então o Lando Norris foi mais rápido nesse trecho aqui do circuito, tá vendo? Como aqui fica laranjinha, ele é bem mais rápido nessa curva que já é feita de pé embaixo, praticamente você tem uma leve redução e depois você mete o pé. E aqui até esse trecho um pouco mais lento, que aqui é onde tem aquela caixa de brita, que se você erra um pouquinho já era, você roda ali na caixa de brita, até aqui o Lando Norris estava sendo mais rápido. Max Verstappen vai começar a ganhar justamente no período onde você passa com o pé embaixo nessa curva pra direita que tem o DRS nessa reta aqui, que é onde ele ganha mais uma vez na reta. Você vê que o Verstappen tem uma velocidadezinha um pouquinho melhor, chegando a 312 por hora na zona de DRS. Isso é importante salientar que o Verstappen então conseguia começar a tirar, tá vendo? Ele vai tirando, tirando, tirando gradativamente e vai reduzindo essa diferença pro Lando Norris. Por que que não está fazendo sentido então? Se você raciocinar comigo é o seguinte, se você tem um maior downforce, em tese você vai lidar melhor com as curvas de baixa velocidade. E não foi o que aconteceu aqui. Nós tivemos um Lando Norris ganhando nas curvas de baixa velocidade, média e baixa. Verstappen estava ganhando nas curvas de média pra alta e nas retas. Você até vê que Verstappen em alguns momentos até dá o pé antes. Às vezes eles freiam junto, às vezes o Verstappen até tira o pé depois e dá o pé antes. Ou seja, Verstappen tem uma entrada melhor com uma saída melhor em tese, né? Só que mesmo assim ele perdia nessas curvas de baixa velocidade para o Lando Norris. Uma McLaren muito bem equilibrada então pra esses trechos mais sinuosos. E aí a gente lembra de Mônaco que a Red Bull, por exemplo, não conseguia andar bem. Muito se fala dos trechos de solavancos, né? Mas também tem que falar que em trechos lentos, pelo visto, a Red Bull não está se dando tão bem assim. Então o que que eu acho? Por mais que Verstappen tenha aumentado a sua carga de um treino livre até o quali, ainda assim talvez não seja uma carga tão alta quanto a que a McLaren está usando. Por isso que a McLaren estaria perdendo nas curvas de média pra alta e também na reta. Você vê que aqui nesse momento, na saída da curva 14, como eu citei pra vocês naquele momento do comparativo de velocidade, o Verstappen mais uma vez sai muito bem e consegue aqui tirar um tempo considerável do Lando Norris. Então ao meu entender, Verstappen está com um pouco mais de carga do que ele mesmo estava usando nos TLS, porém ainda não chega a ser uma carga tão grande quanto a que o Lando Norris tem. E também a McLaren nos últimos anos tem tido uma certa dificuldade com velocidade de reta e a Red Bull tem sido um carro bom de reta, por mais que as outras em 2024 já tenham chegado, já estejam andando ali muito próximas. Então é a minha teoria isso. O Verstappen também tem alguns componentes de motor que são novos, né, alguns componentes novos. Isso pode influenciar com certeza. Mas eu prefiro levar mais pro lado de que o Verstappen tem sim uma carga aerodinâmica, mas não tão alta quanto a McLaren. E outra coisa que corrobora essa minha teoria é que o long run do Lando Norris ontem, ele foi um pouquinho mais lento que o do Verstappen, porém mais consistente que o do Verstappen. E isso faz total diferença na corrida. Então como eu disse no vídeo de hoje mais cedo, das primeiras impressões, eu acho que o Verstappen vai atacar com tudo nas primeiras voltas, ele tem tido 3, 4, 5 voltas iniciais muito fortes e depois ao longo da corrida vai caindo. Eu acho que é isso que vai acontecer e a gente vai ter que esperar pra ver. Quero saber a sua opinião aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho pra não perder nada e te convido a entrar na Paddock BR com as melhores camisetas, moletons de Fórmula 1, você não pode perder. Entra aí com o cupom RESACF1 pra desconto frete grátis, 100% algodão, não encolhe. E também te convidar pro finalzinho da Summer Sale lá na Instant Gaming, aproveite. Compre os seus produtos pelo link aí na descrição, tem também links da Amazon pra você que quer fazer compras gerais ou os links que já estão pré-definidos. Um grande abraço, valeu e falou! Tchau! Tchau!